Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o presidente da Caixa, Ionix Lorenzoni, deve anunciar hoje, sexta-feira, a medida de liberar então a segunda parcela do auxílio emergencial que deve acontecer nesta semana que vai entrar agora. A partir de segunda-feira deve começar então os pagamentos da segunda parcela do auxílio emergencial. Eu dei aquela paradinha no vídeo para pedir para vocês aquele like. Não esqueça de se inscrever aqui no canal para que a nossa comunidade de cartões de crédito cresça ainda mais. Ajude o nosso canal, acione o nosso sininho e receba diariamente os vídeos do canal. Vamos verificar a nota que foi dada então pelo Ionix e também pelo presidente da Caixa. Ionix Lorenzoni disse que está em discussão uma parceria com os Correios para a expansão dos canais de atendimento. O ministro da Cidadania, Ionix Lorenzoni, diz que espera anunciar até amanhã, ou seja, sexta-feira agora, o cronograma de pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial. Disse também que está em discussão uma parceria com os Correios para a expansão dos canais de atendimento. Além dos Correios, ou seja, além de hoje o Ionix Lorenzoni, o presidente da Caixa, anunciar as próximas parcelas, a segunda do auxílio emergencial, eles estão vendo com os Correios também uma parceria para poder também receber o dinheiro nesses canais. Além de os canais nas lotéricas, também nos Caixas 24 horas, também por transferências em outros bancos e também pelo aplicativo Caixa Tem Digital, a poupança digital da Caixa. Então, várias outras opções de saque estão acontecendo aí junto às parcerias que a Caixa vem fazendo. Além de, o Itaú também deve anunciar dentro de alguns dias uma parceria também para poder fazer saque através dos POS da rede. Logo, logo o Itaú anuncia. Portanto, vamos verificar ainda a nota dada por Onix. Estamos próximos de anunciar esse acordo operacional com os Correios. Será gratuito para as pessoas, afirmou em participação na comissão mista destinada a acompanhar as medidas de enfrentamento à Covid-19. Segundo ele, também estão sendo desenvolvidos outros canais para tratamento de casos específicos. O ministro afirmou que desde sexta-feira estão sendo distribuídos R$ 2,5 bilhões aos municípios que podem escolher entre aplicar os recursos na aquisição de equipamentos de proteção individual para profissionais de assistência social, no reforço de alimentação de idosos ou no acolhimento de moradores de rua. Disse também que ainda hoje deve ser liberado outros R$ 580 milhões para assistência social de municípios. No início desta semana, o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, havia dito que a divulgação do calendário dependia de definição de Onix Lorenzoni e do presidente Jair Bolsonaro. Ainda de acordo com o presidente do banco, os inscritos no Cadastro Único, do Programa Social Cade Único e os trabalhadores informais que, se cadastrar no site e no aplicativo da Caixa, irão receber em dias diferentes dos cadastrados no Bolsa Família. A ideia é evitar aglomerações nas agências bancárias. Portanto, está aí a nota de Onix Lorenzoni. Hoje, sexta-feira, é divulgado exatamente as datas para pagamento da segunda parcela referente ao auxílio emergencial. Fique de olho. Nós vamos ficar de olho também. Assim que ele pronunciar as datas, eu trago para vocês nas rapidinhas do Alta Renda no nosso plantão, aqui no canal, Cartões de Crédito Alta Renda. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo no nosso quadro As Rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Fique com Deus.